Cara, mas tipo, tem como remover do chão, será? Ai! Nossa! Nossa, velho! Meu Deus, mano, ele me matou! Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui nesse jogo que se chama Medieval Dynasty. Esse jogo eu já trouxe aqui uma vez no canal, gente, faz muito tempo. Só que dessa vez eu quero mostrar uma atualização gigantesca pra vocês, que é o modo multiplayer. Então vamos lá. A princípio a gente mora aqui numa vila medieval, tá? E deixa eu interagir com alguns NPCs, ó. Isso aqui é tudo NPC, NPC. Ó, tem um outro NPC aqui, ó. Vamos ver se isso aqui fala. Deixa eu apertar E aqui. Fala alguma coisa, NPC. Ô, filha do... Olá, tudo bem? Aí, o NPC Andrew aqui. Cadê o outro, velho? O outro se esconde. Ah, lá o outro! Que isso, velho? O cara me deu um soco na cara, mano. Nossa, esse NPC aqui é o paradão, velho. Então é isso, gente. Agora o jogo é co-op. Ó, a gente começou a brincar aqui, mas eu... Minha vida aqui foi prejudicada, hein, gente? Para com isso, mano. Senão vai dar ruim. E qual que é o nosso objetivo aqui, galera? A gente tá provisoriamente numa civilização. O nosso objetivo daqui pra frente vai ser... Basicamente criar o nosso reino. Sim. Vamos criar a nossa vila, né? É isso aí, velho. Então... Cada um vai ter a sua função, cada um vai ter o seu trabalho. Nesse jogo a gente pode casar, ter filhos, profissão. É muito louco, gente. E a gente vai fazer isso tudo junto aqui, ó. Eu, o Andrew, o Vagante. E é isso aí. Vamos lá, gente. Ó, o passarinho. Muito bem, gente. Ó, eu tô com sede e fome agora. Também tô com sede, velho. Pô, tem um riachezinho aqui, cara. Dá pra tomar água. Ó, tem um... Tem esgoto aqui, velho. Nossa, o cara quer tomar água de esgoto. Assim. Tem um caldeirão nessa casa que dá pra cozinhar, velho. Tá chovendo, velho. Vai encher a sede aqui. Dá pra cozinhar. Só que tem que desbloquear os skills de cozinheiro. Hum, skill. Pô, vamos tomar uma água lá, velho. É, tipo os pratos. Vamos tomar uma água de esgoto lá, como diz o Andrew. Calma aí, calma aí. Onde que é a saída? Ah, cara, vamos pra cá. Vamos lá. Vamos pra cá. Olha, tem uma gança caída aqui, velho. Ô, louco. Nossa, velho. É, pra tirar a carne. Eu vou... Tô com sede. Eu vou tô com sede. Algo me disse que o vagante que matou aquela pata ali. Então, né? Parece que foi ele, cara. Pô, velho, é um rião, né? Esgoto não. Ó, gente. Não é por nada não, mas eu já craftei um canivete, velho. Sério? Caraca, o maluco já tá... Nossa, velho. Tá acelerando as coisas aí. Lá eu preciso me aquecer, eu tô com frio, mano. Também, cara. Ó lá. Ó lá. Oxi, que isso? Nossa, velho. Ó lá. Que que é isso? Eu vi, velho. Tá enrolando o ioiô aí. Fiz uma faquinha. É, segura aqui. Segura aqui, velho. Segura aqui, velho. Que? Que que é? Aí, ó. Daí tem construções, cerca, artesanato. Eu fui lá embaixo, em artesanato. Daí tem uma faquinha lá em cima. Você precisa de graveto e pedra. Oi, vagante. Gente, até agora eu não achei esse rio de vocês, velho. Você pegou graveto e pedra aqui fora? Ah, existe chão, cara. Eu fui indo... Eu fui olhando pro chão, fui pegando as coisas, tá vendo? É. Pode crer, agora que eu tô aprendendo aqui. Ó, pega, pega. Ó, tomou água lá, vagante? É aqui onde eu tô, vagante. É lá pra fora. Ó, enquanto você tá tomando água, eu vou pegar uma missãozinha aqui. Boa. Aqui, ó. Cara, dando uma faça de exercícios. Ah, aqui fora? Uhum. Ó, temos que... Uh, faquinha. Pedra? Boa. Nossa, agora que eu vi, ó. Tem um monte de coisa aqui em cima. Ó, já pegamos pedra. Boa. Todo mundo pegou pedra já, perfeito. Boa, peguei pedra também. Ó, ele tem que lootear o baú, cara. Baú perto da Seek House. O que é Seek House? Tá aqui, ó. Seek House. Gente, não é por nada não, mas o filho tá tenso aqui. O boneco tá vivendo. Temos que fazer uma casa. Ó, tem um baú aqui, vou pegar um... Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Veja aqui, veja aqui. Onde você tá, velho? Eu tô lá do lado da casa que a gente nasceu aqui, ó. Nossa, e eu que tô acelerando as coisas. O cara tá correndo, passa. Eu tô parecendo um doido. Ó, vamos transferir aqui algum item. Eu vou transferir cinco de palha e vocês pegam o resto aí. De vinte. Tá, como que você acessa o baú, meu? Cara, é F. Ah, é que você abriu ele e não conseguiu mexer. Tá, como eu tô... Tá, abri então, velho. VG, VG. Olha o galo, velho. Eu vou esfolar ele. Então, eu esfola isso, olha aí. Boa. Eu vou esfolar aquele gans lá que o vaganto matou. Eu já esfolei o gans. Ah, já esfolou? É. Poxa, o cara tá um... Tá acelerado, hein? Que isso? O que é que tem aqui no baú? Ó, temos que criar uma tocha. Ó, pega um pouco de item aí. Vamos criar uma tocha? Ah, quem pegou mais item aí? Ó, você só lute aí. Ó, calma aí, gente. O primeiro objetivo é pra lutear o baú. Qual que é o baú que é esse? É esse aqui. É esse aqui. Temos que lutear tudo ele. Mas não tem nada nele, velho. Tem, cara. Ah, o vaganto abriu isso. Ó, abriu um pouco de cada. Boa. É, temos que fazer a tocha, cara. Consegue fazer a tocha aí, vaganto? Você quer a tocha? É. Quer que eu faça? Ah, você faz, vaganto? Eu vou fazer um machado, velho. Uhum. Temos que fazer... Temos que acender a fogueira. E cozinhar uma carne, cara. Uma carne. Uhum. Vai craftar um wooden spear. Ah, gente, ó. Aqui, pera aí. Ó, como é que faz aqui, galera? Pera aí. Acho que é essa fogueira aqui, ó. Sei lá. Ah, tem pasta aqui. Lança de madeira. Precisa de uma tora. Uh, fiz aqui, ó. Aqui, eu vou pegar o resto. Boa. Beleza. Ah, como que eu faço pra mudar, por exemplo, o que eu tô na mão? Mudar o que tá na mão? É, tipo, eu tô com uma faca e eu quero equipar outra coisa. Ah, você aperta o tab? Não, não é o tab. Mas você dá pra ir pelo tab também. Mas acho que é o item inventário, cara. E você procura o item na sua coisa. Ah, aperta o scroll do mouse, hein. Ah, o scroll do mouse aparece essa faca pra mim, na verdade. É. Ah, é verdade. Sim, sim. Eu vou ver se eu pego mais palha. Alguém conseguiu fazer a tocha? Froster. Não, ainda não. Tá todo mundo com frio, gente. Eu já fiz a tocha. Só que eu não sei onde é que ela tá. Machado de pedra. Ah, tá. Temos que craftar o wooden spear. É uma lança, é uma lança. Precisa de tora. Tora. Tora de madeira. Ah, lança de madeira. Tô craftando aqui, então já conclui aqui. Ah, tem que equipar na mão, galera, os itens. Por exemplo, você faz a tocha e equipa ela. Ela aparece aqui no scroll. Ah, peraí. Ah, a gente vai ter que coletar. Vamos andar junto, hein, gente? Equipar. Bora, bora. Vamos andar junto. A gente vai precisar derrubar uma árvore. Eu já tenho o machado. Cadê o vagante? Sim. Cadê o Ender? Cadê? Eu tô aqui, tô aqui. Vamos lá. Eu tô tentando colocar a tocha no meu inventário. É só você abrir ela no inventário lá, procurar ela ali e apertar F. Isso, daí coloca no slot lá. Uhum. Ali embaixo do personagem. Eu coloco, mas ela não vem, sabe? Não, mas você tem que selecionar e colocar lá no item. É, eu fiz a mesma coisa. Fez isso? Cara, eu saí aqui fora pra tentar derrubar uma árvore. Eu acho que... Boa. Ah, acho que é porque tá na chuva, será? Não. Árvore Battle bloqueado. Boa. Aê. Aqui, ó. Você conseguiu acender? Ah, tá aceso aqui já. Mano, eu tô morrendo de frio. Ah, aqui tá tranquilo. Ah, agora que eu vi que dá pra ver. Não sei se são pelo mapa ali. Ah, sim, lá em cima, né? Ó, é esse aqui, vagão? Tem que acender isso aqui? Eu não sei se é isso aqui. É, beleza. Não mais aqui? É uma fogueira, velho. Pegar. É, então... Não, você pegou. Putz. Ah, eu não sei se é isso aqui também, aqui, ó. Pode ser isso aqui. Tem um... Oiê? Tem um coisinha aqui. Aqui, ó. Ó, sinceramente... Eu não sei se é isso aqui na minha frente. Ué, não é fogueira? Será que dá pra construir esse... Essa construção, gente? Deixa eu ver. Achei que era aqui dentro, não é? Produção, criação animal, ca... Nossa, você vê, tem muita coisa. Esse jogo é muito completo, gente. Sério. É, é muito. Muita coisa. Extração, serviços, caça, alojamento... Ah, aqui, aqui, ó. Nesse aqui? Achou? Achei, velho. Achei, tem que fazer. Ah, mas tá bloqueado? Bloqueado o quê? Pra craftar ela. A fogueira? A fogueira, aham. Ah, essa aqui não dá, gente? Não dá, eu tentei. É, então. Vamos aqui ver aqui. Caraca, tem que craftar. É, fogueira simples. Acho que eu vou... Não tem que aprender ela. Vamos ver. Pode, tem que sair daqui pra craftar. Pode ser. Habilidades, conhecimento de extração... Construções... Você não tem pontos de habilidade pra gastar. Nossa, eu sou muito inútil. Nossa. Tá. Agricultura, caça... Conhecimento... É, galera, o jogo é... Ele é complicadinho, assim, porque ele é muito completo, velho. Sério, é uma loucura isso aqui. Facificar item, soltar, abastar... Ó, eu vou ver se eu saio aqui dessa vila, vou ver se eu faço de alguma coisa, sei lá. Tá, conhecimento. Ah, é verdade, tem que aprender, cara, eu não consigo. Na teoria, era pra ser algo como... Ô, 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 tem aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, tem um sinalzinho, ó. Oi. Quatorze metros, oito, sete, cinco... Ele tá mostrando o baú, na verdade. Baú ainda? Ele tá me mostrando aqui, ó. Acender fogo. Acendeu fogo? Sim. Aonde isso? Aqui dentro da casa. Ah, então acendei. O vagante é o roxinho, será? Acendei. É. Boa, eu tenho que craftar a lança, eu craftei já. Cara, ae, voou. Aonde você pegou a tora, véi? Ah, tava no baú. Ah, é. Cara, eu acendi o fogo. Acendeu, agora, vagante, a gente vai botar a carne aqui, ó, eu tenho outros... Mas as receitas estão bloqueadas ainda, véi. Porque o objetivo é acender a fogueira e alçar uma carne. Sim. Eu tenho carne no meu inventário, que eu peguei o bicho lá, ó. Eu tenho carne, carne seca. Caldeirão. Eita. Achei, achei, achei. Coloquei uma carninha, galera. Boa. Carne assada. Uhul. Vou comer. É, confeccionar. Eu vou fazer todas aqui, daí eu divido com vocês. Boa. Aí, legal. Ae. É engraçado aqui pra mim, ainda tem... Ah. Ô, Andrew, você falou que craftou a lança? Craftei. Mas o objetivo tá ali, ainda? É o wooden spear? É. Tá boa. Boa. Caraca, minha câmera tá bom. Eu acho que é isso, né? Uhum. Ó, eu vou tentar craftar aqui a minha. Pera aí. Você craftou ela aqui em ferramenta, né? Aí você craftou a lança de madeira. Aham. Joguei uma carne aí no chão, galera. Quem quiser. Opa. Ae, boa, boa, deu. Carne de chão. Aí. Ó, pra finalizar, a gente tem que ir batendo aquele alvo lá com a lança. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma porrada no alvo aí. Tá. Eita, noizou aí. Ó, louco, velho. Aqui, ó. Ô, louco. Tem que apertar o botão esquerdo. Nossa. Modo inspetor. Peguei a lança pra mim, valeu. Não. Ô, mas pera aí. Só uma dúvida aí. Como que vocês fizeram a lança se precisa de... Tora, né? Onde você pegou a Tora? É, a Tora eu peguei no baú. Tinha a Tora aqui dentro. Aham, no baú. Ah, tá. Você não conseguiu pegar? Não, vocês pegaram tudo, velho. Vocês roubaram tudo. Tem aqui ainda, ó. Caraca. Ah, não tem não. Agora não tem não. É, os caras não deixaram nada pra mim. Beleza, vamos falar com o Edwin. Cedwin. Edwin. Corte de árvore. Ele tá aqui dentro? Ele tava aqui, né? Só deu. Ah, cadê ele? Acho que ele tá mostrando pra você, né? Tá. Tá aqui, ó. A 10 metros aqui, ó. Tá aí atrás? Aqui atrás. Ah, tá. Por isso que eu vi. Boa. Vamos lá? Terminei a lista. Ele tem 52 anos. Tá aparecendo o diálogo pra vocês? Não, mas eu posso ouvir aqui também. Esplêndido. E como você sente? Teve algum problema? Nenhum. Estou no rio em folha. Dá pra ouvir o que vocês estão ouvindo? Estou em êxtase em ouvir isso. Ah, maravilha. Ah. É você que tá controlando. É. Eu só apertei aqui. Tô vendo. Ah, tá. No que me diz respeito, nosso trabalho em conjunto está concluído. Bah, bah, bah. Sim. Caraca. Mais alguma coisa? Mais nada, valeu. Fale com Mirror God. Com quem? Mirror God. Uma lua sem branco lembrando básico. Fale com Mirror God. Mirror God. Vamos lá, hein? Nosso objetivo é conhecer pessoas. É esse cara aqui, ó. Ih. É esse? Mirror God. É, Mirror God. É o padre, velho. Aham. Bom dia para você, meu soberano. Eu estou aqui a seu pedido. Meu Deus, quanta formalidade. Alguém tá controlando aí, vai. É, eu, eu, eu. É o Vendro. Eu nem participei de nada. Caraca. Tem que fazer parar. O quê? Tem que ler o diálogo. Ô, Vendro. Eu tô só vendo ali, cara. Caraca. Ah, tem que construir o nosso tema. Beleza. Mas não sou o construtor, cara. Mas eu quero. Ah, fala, fala que é fácil, velho. Ele não ensina nada. A gente se vira. Ah. Beleza. Cálice, cálice. Eles estão contando o morte. Caraca. Nossa, velho. Você falou... Mano, você falou que não é... Você falou que não é construtor. Ele ficou bolado com você, velho. Não interessa. Você tem que saber fazer. Ah, mano. O mano ele passar, velho. Cara, grosso. Finalizei o diálogo. Finalizei o diálogo. Vai devagar, não. Tá achando que é autoridade aqui? Não, se o Endro falou que não é construtor, quem que é, velho? Caraca. Eu também queria saber. E agora tem que ir o Dar... É o Verwan. Dervan. Dervan. Nossa, Dervan. Ô, gente. Tira uma... Vocês estão passando pela vila pra lá e pra cá com o machado, foice na mão. Vocês são loucos. Nossa, velho. Tem que botar respeito a esse aqui, ó. Ah, esse cara aqui, ó. Conversa aí, velho. Hã? Conversar com o Darwin? É, velho. Ó, o Castelão me disse pra falar com você. Beleza. Fique feliz. Finalmente, velho, sua boa saúde. Vai lá. Beleza. Tá, eu não... Como é que vocês fazem aqui? Eu só escolho um aleatório e... Oxi. Cara, eu não consigo, velho. É só eu que tô controlando, ó. Eu entendo, permita me elaborar um pouco sobre a situação, blá blá blá. Ah. Ah, isso aí. É isso aí, velho. Cara. Você fez o que eu faria. Aí voeu. Obrigado, velho. Boção cunguida. Muito bom falar com o mini PC, velho. Eu quero aventura, caçar peixe, blá blá. Vamos lá, gente. Aventura. Aqui a turma é alta de data de dinastia, velho. Vamos lá. É aqui, velho. Aqui é jogador de árvore, blá. Nossa. Vamos lá dar um mouse peixe. Bora lá. Caralho, tem uma árvore aqui, ó. Me interessa, velho. Vou cortar ela. Opa, tem machado, velho. Vamos derrubar essa... Ih, bloqueado, velho. Ah. É, porque é da Bétula. E essa aqui? Pega o pombo. Não. Ah, bloqueado também. Será que é porque a gente vai ter que escolher um terreno, né? Temos que achar um lugarzinho para construir a base, realmente. Bloqueado. Tem quatro cidades, cara. Dá para a gente construir bem no meio delas ali, é isso. É verdade. Sobre ferramenta, eu ainda posso até fazer alguma outra coisa. Como você já tem machado aí, né? Aham. Eu vou fazer aqui uma picareta, velho. Olha aqui. Caraca, o engravedo parece tronco, velho. Olha aí, ó. Cara, deixa eu ver só uma coisinha aqui, ó. Olha aí. É, a gente foi saindo loucão, mas a gente tem que voltar para aprender um negócio aqui, ó. Hum. Tem um quadro de aviso que a gente tem que ler o que está escrito lá, ó. De repente... Caraca. É a nossa liberdade, hein? Margarida, velho. Alguém quer margarida? Não, valeu, velho. Eu peguei um bocado, velho. Ó, o quadro de aviso está aqui, ó. Sensa aí, carinha. Vão vendo aí para mim, eu estou muito pesado. Ah, aqui na verdade tem algumas missões para a gente fazer, velho. Não dá para a gente escolher. Uma é para caçar texugo. Sim. A outra é para entregar sal. A outra é para coletar uns negócios. Madeira, pá, litora. Sim. E a outra... Ah, a gente vai ter que fazer tudo, velho. Vamos fazer essa aqui, ó, primeiro. É mais fácil. Beleza. Ah, vamos lá. Graveto, pala e tora. Eu acho que agora ele desbloqueia para a gente cortar a árvore, mano. Soprar, soprar, até derrubar. Pô, vocês viram ali a coisa que eu marquei? O quê? O lugar que eu marquei. Tem azul. Agora tá. Então, ali é interessante, parece, velho. Ali parece que é interessante construir uma coisa. Eu vi que tem uma passagem. Cara, eu não tô vendo. Marcado? Ah, não. Não marca para a gente, não, velho. Ah, eu tô vendo uma coisinha verde ali, ó. Tipo, uma band... Sei lá, velho. Bandeira. Um martelo, né? Ah, uma placa aqui lá. Uma placa. Ah, mano. Mas não dá para pegar ainda, velho. Eu acho que... Ah, essa área é restrita. Eu tô querendo quebrar a árvore da... Não, mas... Eu acho que não dá para cortar a árvore, porque a gente está na vila dos caras, velho. Ah, eu tô cortando aqui. Ah, então. Eu tinha que sair para fora, ó. Árvore bordô. Aqui, ó. Bordô? Bordô, não me dá. Eita. Aí, ó. Árvore bord... Caiu. Nossa, velho. Quase caiu em mim, velho. Você é louco. Nossa, velho. Eita, nois, hein? Opa, conseguiram, velho. Nossa. Aí, gente. Primeira árvore derrubada, velho. Só que tem que continuar quebrando ela, velho. Aí, peguei a tora. Boa. Nossa, o tamanho da tora, velho. A tora é pesada, hein? É. Ó, a gente já pegou 18. Ah, não, não. Pegamos três. A gente precisa pegar palha. Ué? Palha? Como será que pega palha? É, pega mais uma tora, né? Ué, dá pra cortar essa aqui, ó. Cara, eu tô louco aqui atrás de alguma rocha, sei lá, com a picareta, pra ver o que dá pra fazer com ela. Você fez a picareta já? Eu fiz a picareta, velho. Olha, cada um trabalhando num ramo aqui, ó. Ah, tem uma rochinha aqui, ó. Cara, eu bato com a picareta na rocha e não dá em nada, velho. Caraca. Nossa, tá pegando a tora? E essa árvore pequenininha? Oi, que ela dá? Ué, não entendi agora, hein, gente. Pelo amor de Deus. Agora é pra cá. Ah, e qual é a pedra que bate pra pegar pedra? Cara, a pedra você pega do chão sem bater nela, velho. A pedrinha solta. Uhum. Cara, mas eu acho que a palha, você faz isso a partir da tora, será que não é? É, eu peguei pena. Caraca, eu peguei pena. Pena? Acho que foi do galo. Tora, tora. Deixa eu ver se não. Ih, tô pesado, não consigo me mover, velho. Caraca, mano. Ah, tem comida no inventário, eu vou comer. E agora? Você tem comida, velho? Eu quero comida também. Tem maçã aqui. Acho que é da tora. Caraca, eu tenho umas calças aqui. Ah, é minha roupa mesmo. É, na verdade... Aê, coleta tudo. O toco, a gente precisa de pá pra tirar ele. Nossa, cara, eu tô com uma roda de madeira roubada lá, velho. Ah, por isso que você tá pesado, ladrãozinho, saracado, hein? Ah, agora eu matei a fome. Eu vou jogar aqui, velho. Ô, eu tô voltando pra assentamento aqui, porque eu acho que a palha a gente vai ter que triturar essa madeira, velho. Tô achando, hein? Traturar madeira? Nossa, eu vou desmaiar de... Sei lá do que, velho. Nossa. Caraca. Olha isso, não é fome? É fome, é fome, é fome. É correr e fome. Nossa, velho. Eu tenho carne seca pra comer, como é que come? Árvore bloqueada. Nossa, tem muita carne seca. Aham. O vagão, você viu um cara cortando madeira aqui uma hora, não viu? Cortando madeira? É. Cara, sinceramente, eu não vi. Ah, mentira, velho. Você viu sim, velho. Dá pra fazer lenha a partir da tora, cara. Bem tranquilo. Baú roubar, não sou desses. Não sou desses. Não vou me corromper, velho. Aham. Caraca, hein? Mostra, velho. Foice, velho. Uma foicezona aqui, ó. Dando sopa, hein? É, velho. Oito por cento? O que significa oito por cento? Será que ela... Sei lá, velho. Eu acho que é oito por cento que a gente perde aqui de confiança. É, tal. Será? Ou é? Aqui tá dizendo pra mim, velho, que eu tenho que concluir um objetivo aqui na frente, ó. A novecentos metros? Pertinho. Ué? Caraca, lá na outra cidade, velho, esse objetivo. É. A gente tem objetivo em várias cidades, ó, se a gente for ver. É, esse é um bônus, né? É. Mas calma lá, gente. Era aqui, ó, que o cara tava fazendo a história, velho. Mas não tem nada aqui, ó. Tá. Cadê? Aqui? É, aqui, ó. Lembra que o cara tava cortando aqui, que a gente viu? Ah, verdade, verdade. Não, mas a palha deve ser outra coisa, mano. Pá de madeira, inchado. Eu sei como que pega a palha. Alguém viu isso aqui, velho? Me siga, ó. Oi. Ô, 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 ô. Oi. É, não, nada. Esquece. Ah, é que é pra pegar a palha, cara. A gente tem que ir ali no mar. Tem que pegar o churco. É, no mar não, nesse rio, né? No... Junco? Sabe? Junco. Sei. Ah, tem que entrar no rio aqui. Caraca, eu tô lento pra caramba, velho. Cara, a gente tem que pegar a tora. Pra mim tá dizendo que tem que pegar a tora mesmo. Não, não. É, tem que pegar a tora. Já pegou a tora. A tora a gente já tem. É. Mas falta... Aqui pra mim tá dizendo que tem que pegar ainda. I'm freezing. Tá ok ali, 5 de 6 pra você? É. Não. Então, já temos? É 5 de 5 que tá pra mim. Ah, será que é individual? Ah, então é pra cada um. Temos que achar os junco aqui. Junco é uns matinhos que ficam bem entre o rio e a... Ah, se é pra cada um, então eu vou ter que fazer um machado aqui, gente. É. Uhum. Plátano de folha larga. Faz machado. Lembrei, velho. Junco. E bora pegar madeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Ah... Pode crer. Ver água? Não, não quero ver água. É esse aqui, na verdade. É. Isso, isso, isso. Ah, ele é a palha. Nossa. Tem que pegar, né? Vou pegar uma madeirinha. Olha lá. Ué, o machado não apareceu. Beleza. Cara, eu já... Ó, eu já dei essa... É. Beleza. E onde que entrega essa missão, velho? Aqui. Esse aqui é o problema. Tem tanta missão agora ativa. Então, né, velho. Cara, eu tô muito pesado, velho. Tem alguma coisa me pesando demais. É, agora eu vou... Eu tô carregando 50 quilos e 35. Caraca, velho. Caramba. É, velho. Nossa, eu tô com 26 quilos de pedra. Nossa, eu tô carregando pedra tudo nas costas. Pera aí, divido com a galera. Ó, joguei... Eu vou pegar madeira, cara, que é pra ser feliz aqui. Nossa, tô rápido agora. Ei. Cara, do nada... Ah, não, não. Eu pensei que minha missão tava tudo concluída. Não tá, não. Caraca. Ó, eu preciso de palha também. Vocês conseguiram a palha aonde? É aqui no... É o Coisa, o Junco. Tá no Rio, lá. Perto do Rio. Tá bom. Já tô indo aí, já, já. Só pegar aqui a... A tora de madeira. Ótimo. Soprar, soprar... Eu só tenho que saber onde que entrega essa missão agora. Eita, nossa. Eu fui no esboque. Caraca, como que entra aí na vila de volta, velho? Ah, eu vou dar a volta. Entregar a Cia Bora. Cia Bora. Cia Bora. Cia Bora. Ah, Cia Bora. Quatro. Não é mesmo? Ah, só peguei quatro. Quem é Cia Bora? Nossa, velho. Me embolei aqui. Cia Bora. Cia Bora. Meu carinha tá com fome de novo. Para com isso. Ah, agora eu tô começando a entender, velho. Que fica tudo ali no cantinho, velho. Uhum. O problema é achar as pessoas aqui, velho. É, aonde que vocês pegaram essa missão? Na placa, no painel lá. Na verdade, só foi o Alan pegar que apareceu pra mim, né? É, pra mim que é uma pessoa. Cara, eu acho que é aleatório. Você tem que procurar essa mulher aí, sabe? Uhum. Barlim. Eu procurando o NPC, correndo atrás do Alan, pensando que essa será a Cia Bora. Nossa. Se quiser me dar os itens aí, velho. Eu tô aceitando. Ó, vamos pegar muito gravetinho aqui, gente. Pra... Não. Se a mora... Ludomila, velho. Sobrevivência. Ludomila. Legal. Novo nível de sobrevivência eu peguei aqui, hein? Boa. Então significa que você tá trabalhando, hein, velho. Ó. Boa. Peraí. É... Tenho que... Ah, aqui aí que acabou com a minha tocha, cara. Precisa pegar só mais uma... Tora. E daí vai ser pra palha agora. Muito bem, hein. Eu tô visitando todas as casas aqui. Ó. Caraca. Aí sim, velho. Boa. Tora de madeira. Pratum. Ah, agora já era, mano. Será que é lá fora, velho? I hope it's not going. Cara, pode ser, hein. Eu tô visitando todas as... As casinhas, tipo, em volta pra ver. Sim, também. What the fuck? Simbora, Cebora. Cebora, cadê Cebora? Zofia. Zofia. Será que é aqui? Não. Nossa. Cara, não sei, velho. Unislava. Ó. Isso aqui é duas crianças, eu acho. Cadê tua mãe, moleque? Jaroslav. Olha só, gente. Eu cheguei aqui no rio. Sim. Aí, no caso, vocês vêm no rio aqui e vai até onde pra... Cara, você vai ter que achar uns matos, assim, entre rio. Sabe aquele matinho que parece uma salsicha, ô, Valente? Ah. É um negócio... Ele tá perto desses aí, velho. É tipo um capimzinho, assim, bem amarelo. Tá. Cara, eu acho que, na verdade... Eu tô achando que Cebora... Está em outra cidade, ô, Andrew. Nossa. Será que é aquela lá, velho? Lá longe? Mas é que o problema é que tem três, né? Mas tem uma que tá bem acesa, tá vendo? É aquela lá, ó. Sim, né? Lá em Clonica. É Clonica. Aê. Peguei todos os recursos. Tô vendo. Vamos. Depois que vocês pegaram os recursos, vocês entraram na cidade e foram na placa de não? Não, não. A gente tá se virando. É, a gente tá procurando a Cebora. Ah, a Cebora, né? Eu acho que ela tá em Clonica, mas dá pra gente pegar uma carona aqui, ó. Dá? Sabe aqui na saída que tem uma carroça? Opa, carroça. Ah, não dá pra pegar carona? Ah, achei que dá, velho. Ó, eu vou correndo, cara, lá. Dá sim, dá sim, dá sim. Chega aqui. Pô, peraí, 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 peraí. Tá, beleza. Sabe onde é, né? Aqui, vagante, atrás. Atrás? Ah. Aê. Boa. Opa. É onde, mais ou menos? É lá onde... Na saída, lá perto do... Ah, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo aí. Caraca, pega carona, temos que ir pra... Sobe aí já, vaganchão. É, velho. Sobe aí, já. Quem tem dinheiro aí, velho? Não tem que rachar a corrida aí. Rachar, velho, é verdade. Ó, vou falar com o carinha aqui, ó. Com o carroceiro. Preciso de uma carona. Clonica, 160... Ih, eu não tenho dinheiro, velho. Meu serviço... 160. Alguém tem? 160? Cara... Eu nem sei onde é que vem que você tem o dinheiro, cara. Cara, a gente tem 50. 50 cada um. Fala com ele que aparece o seu dinheiro ali. Preciso de uma carona. Nossa, é longe pra caramba, velho. Mano... Meu, até bugou aqui. Ah, ele desbugou. Cara, vamos fazer outra missão, então. Vamos lá na placa e ativar a outra missão. É, bora lá. Nossa, velho. Que coisa, mano. A gente é pobre ainda. Que loucura. A gente não tem nada, cara. Que tristeza. Olha, eu vou ativar a cidade sem sal. A Dervan é aqui, né? É, acho que eu vi alguém com esse nome. Não, 900 metros também, velho. Não, mas... Ah, não, é o mesmo ainda. Aham. Ah, pra mim não mudou a missão, velho. Pra vocês mudou? Ali no lado, gente. Ah, pra mim apareceu mais coisa aqui. Tem um bocado de saque em branco agora. Sim. Ah, dá pra alterar a missão, galera. Cidade sem sal. Ela é aqui, ó. 30 metros. Sabe como? Aperta I. Daí vai em diário. I. Diário. Aba diário. Daí você clica na missão que você quer fazer. A missão em secundária. Sem duas, né? A missão em secundária. Coloca a cidade sem sal. Tá, beleza. Daí, ó. Onde tá o ponto de exclamação com quatro risquinhas? Vai mostrar, né? Ele vai mostrar. É aqui. Vamos fazer junto, então. Reputação. Entregar a Delvern. Sal. 28 sal. Caraca, velho. Como que pega o sal? Esse que é o problema. Como é que pega o sal? É, a gente vai ter que ir numa mina. Ou não. O rolo de aveia. Vou comprar. Oi? Vocês marcaram qual? Cidade de sal. Cidade sem sal, né? É. Tá. Cidade sem sal? É, sem sal. Fazer uma picareta aqui já e é isso. Cara, eu vou... Ah, você passa uma panela aqui, né? Faz umas ferramentas aí. Ih, não tem a tora. Ah, não. Não tem a pedra. Tem um negócio que eu vou fazer aqui, ó. Tem algum... Ó, uma construção desbloqueada. Oficina. Caraca. Você poderia... Ter algumas informações sobre esse lugar? Preciso pegar umas pedras, gente. Chicória. Ô, podemos construir uma casa, cara. Ó, acho que essas missões são missões bem secundárias, cara. Acho que a gente tem que se estabelecer primeiro. É verdade, são missões secundárias. Tem isso. Você ganhou pontos e tecnologia suficiente para desbloquear a oficina. Interessante. Hum, tecnologia. Tecnologia, achei aqui. Ah, tá. Pontos. Nossa, cara. A gente vai... Cara, eu acho que a gente tem que conversar com cada um aqui, ó. Tem a de produção, tem a agrícola, tem a sobrevivência. Sobrevivência e de construção. Olha, eu posso ficar com a... Podemos focar, é. Verdade. Eu posso ficar com a de produção ou agrícola, velho. Eu fiz construção. Não, vou ficar com... Se bem que sobrevivência é legal. Nossa, sobrevivência é legal, né? É, realmente. Caraca. Veneno, a poção... Nossa, é dinheiro para aprender, cara. É, mano. Você acha que é... Então, né? Bedeira, hein? Comprar esquema. Ó, vamos dormir lá. Vamos dormir. Não dormi lá. Não é, cara. Ó, vamos no lugar onde eu falei lá, velho. No assentamento, se eu falo. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar lá, daí a gente pode... A gente vai começar, então, a se estabelecer em algum local. É, se estabelecer primeiramente e tal. Contratar os adiões. Acho que é mais preferente contratar os adiões. É. Temos aqui se estabelecer. Pô, tem alguém apertando. Ó, Vagante. Nossa, cara. Que isso, Vagante? Ah, viu? O cara quase sentou em mim. Caraca. Oxe, não. O cara já quer fazer... É, Vagante... Cara, não vai, cara. Eu juro. Vai na outra cama. Eu tô na outra cama. Ah, agora foi. Caraca. Aê. Beleza. Tá com insônia, Vagante? O boneco aqui, ele não deita, não, mano. Aê, boa. Levantando que nem o robô. Gente, vocês tão vendo esses bocados, esse saquinho branco aí de sal? Tipo, aí quando vai na pessoa, é uma pessoa esse saquinho. Aí quando você vai nessa pessoa, ela tipo, tá vendendo. Aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Ó, escreve aqui, ó. Ludo Mila, mostre-me seus produtos. Seus produtos. Só que eu não acho sal aqui. Que arma... Ah, não. É porque, ó, esse aqui é o ferreiro. Ele, esse aqui é das armas, cara. Temos que achar alguém que vende esse tipo de coisa. Mas eu acho que é bom a gente pegar, cara. Sabe, farmar e tal. Tenho certeza que tem depósito de sal. Alguma coisa, tipo, na água. Sabe, alguma coisa. É, pode crer, velho. Mas vamos se estabelecer, então? Vamos, é. É o foco aqui, cara. Eu sou o que for pra vocês, velho. Você é o verde. Verde? Ah, então... E eu? Eu sou o amarelo, né? É. Você acha que é amarelo. E o vagante é o roxo. Isso. Ó, vamos aqui, ó. Vamos sair da cidade e vamos... Ali na... Aqui não dá pra sair. Vamos ali na frente que tem um... Um lugar que me parece meio plano. Acho que é pesado, velho. Você pode jogar pedra fora, cara. Pedra é muito pesada, velho. Pedra é muito pesada. Tá, inventário. Olha, aqui é bonito, hein? Boa, que legal, hein? Aqui é bem legal mesmo. Só que estamos muito perto, né? Estamos muito perto. Lá pra frente. É, vai indo, vai indo. Vamos lá. Ó, vamos esperar o vagante aqui na plaquinha, na ponta. Como é que você joga fora? Cara, se abre o inventário ali, perto dele, tem uma... É o X, cara. Soltar. Pedra é muito pesado. Eu não vou jogar agora porque eu joguei bastante. Nossa, não tem nada agora. Olha, tem bastante junco aqui, velho. Ó, tu, cara. Eu só vou equipar aqui umas ferramentas que eu fiz. Beleza. Cara, eu fiz uma inchada, velho. Que louco. Picareta. É. Eu fiz picareta já, machado. Fiz um bocado de coisa, né? Sim, importante. Olha que legal, velho. Bonito aqui, né? É. Ó, vamos seguir pra cá. Porque vir pra cá me parece ter... Pelo mapa, né? Ah, o vagante tá na água, velho. Que isso? Nossa, cara. Tá nadando aí, velho. Bebendo água, velho. Ah, eu também vou tomar água, velho. Pera aí. Bebeu água, cara. Aí, ó. Boa. Que delícia. Olha ele bebendo... Boa. Sede, mano. Sede. É sede, velho. Tá. Vamos lá. Eu vou parar de pegar graveto. Tá louco. Fica pesado, né? Ó, um bichinho. Mata, vagante. Mata, mata, mata. Pega a lança, velho. Pega a lança. Vou pegar, velho. Aí, ó. Beleza? Peguei a lança. Aqui, ó. Nossa, o coelho aqui. Aqui, ó. A raposa, cara. Olha lá. Matei. Sai daí. Sai daí. Peguei o coelho, velho. O coelho é meu. Não. Olha o bicho querendo me atacar aqui, velho. Meu boneco, ele cansa, cara. Olha lá. Mataram, velho. Matei a raposa. Ela tava matando o coelho, cara. Não, mas a raposa não pode matar a raposa, cara. Ela tá matando o coelho, cara. Mas ela... Ela matou o coelho. Oxa, a primeira desavença da... A gente... Começou, velho. Opa, será que dá pra lutear? O que é isso aqui, cara? Cara, eu já esfetei ele com a lança. Pedra? Ah, dá pra quebrar com a picareta isso aqui, ó. Pô, será que isso aqui dá sol, cara? Calma aí. Eu tô com a picareta? Você tá batendo com a mão, velho. Ué, cadê a picareta, velho? Então, cara, cadê a picareta? Pega a picareta, Andrew. O cara tá minerando com a mão aqui, velho. Oi, oi. Nossa, velho. Olha a força. Olha. Olha. Esgotado. Calcária. Calcária. Calcária isso aqui. Isso aqui é outra mina. Ih, tô pesadão de volta, velho. Mano, isso aqui tá... Tá interessantinho, velho. É como se fosse um negócio... Ó, quebrou. Ó, quanto bicho atrás, velho? Pacote pequeno, suco de maçã. Mano, isso aqui parece que é uma... Como fala, velho? Olha o de bicho aqui. Pedra, calcário... Ah, só peguei pedra e calcário, velho. É uma cabana, velho. Que alguém... Deu ruim aqui, ó. Ó, a garrafa de vinho, gente. O de centeio. Nossa, tá cheio de comida aqui, velho. Vou pegar, hein. É, eu peguei aqui um pão. Caraca. Cenoura, velho. Eu achei moeda. Ô, era a minha, vagante. Caiu aqui no meu bolso, velho. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Ô, devolve minhas moedinhas, velho, gente. Peguei umas moedinhas, cara. Tô rogando agora, hein. Cara, 39 moedas. Agora eu tenho dinheiro, velho. Nossa. Pô, mas ali pra frente é interessante, hein. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Ah, mas aqui não tem mais loot, velho. Cara, eu peguei bastante coisa que também pegaram, né. Não sei se vai ter mais. É, tá. Já peguei uma quantidade legal também. A gente tinha que achar mina de ferro, né. Ou de ferro não. É, vamos vir pra cá. Eu não sei se é perigoso, sei lá. Cara, na verdade... Aqui tem um laguinho, bem ali na frente, cara. Me interessou. Não, na verdade, essa missão aí... Eu acho que esse laguinho, né. Deixa pra depois, velho. É. Vamos indistir aquele lago lá? Vamos, acho que vai ser da hora construir uma basezinha lá. Uma vila lá, né. Pode crer. Boa. Nossa, que eu vim. Nossa, que eu vim. Você tá sentindo um cheirinho de mato novo, velho? Cheirinho de capim, velho. É, velho. Interessante, hein. Ó, o coelho, velho. Pega o coelho, pega o coelho. Ai. Nossa, cansei. Eu vou pegar. Eu vou curralar. Vamos curralar ele. Tinha um riozinho, né. Pera aí, ó. Joguei. Errei. Nossa, cara. Local. Opa. Local com animais. Cara, descobriu um falcão. Caraca. Pesadão. Quem queria picareta, né. Nossa, aqui tá pedindo picareta de metal, velho. Oh, eu tenho certeza que tem urso. Ah, sério, velho? Putz, tiver um urso que lascou, velho. É verdade, velho. Ó, chegamos aqui na primeira. AITA, pegou o urso, velho. Corre, gente. Sério? É sério, velho. É sério, velho. Nossa, velho. É verdade. Ah, então vai lá, velho. Ó, vamos lá, cara. É verdade. O urso grito. Ele tá vindo? Vai lá, vagante. Você acha que é mentira? Nossa, cara. Ah, é verdade. Tá ali, ó. Eita, tá vindo mesmo, gente. Corre, velho. Eita, pê, pê, pê. Eu tô descendo pra cá, velho. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos nessa situação aqui. Eu não consigo correr, velho. Eu não consigo correr. Cadê você? Nossa, cara. Achei de... É servo que ele... Ele tá em vocês, hein. Pelo menos em... Ah, velho. É sério mesmo? É, velho. Ó, ele tá bem de boa, já. Tá tranquilo. Ah, boa, boa. Ó, tem mais loot aqui, vagante. Eu vou jogar fora aqui, pedra. Vinho de pera. Hum, parece bom, né? Trigo, caraca, velho. Olha lá. Trigo aqui também. Oxe, velho. Tem que jogar loot fora aqui, ó. Foice de pedra. Eu fui pegar o bagulho do Ender e meter a mão, velho. É, bicha. Margarida. Caraca. Pô, aqui, ó. Aqui tá muito bonito, construiu ali embaixo, hein. Eita, peguei. Eu griti. Nossa, essa doou no coração, velho. É, velho. Ó o bicho aí, velho. Ih, no... No... Nossa, cara. Vamos escolar. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão... Eu tô na cabeça. Pra mim, vocês estão lá não sei onde. O vagante tá escutando grama ali, velho. Ih, tô sobrecarregado, gente. Tá sobrecarregado. Vou jogar a pedra fora. Cadê, cadê, cadê? Pô, aqui é muito bom, cara. Nova construção. Alojamento de caça. Nossa, cara. Cara, aqui é perfeito, mano. Aqui é muito bom. Eu também volto a me morar aqui. Ah, aqui também. Nossa! Aqui tá plano, velho. Olha isso. Ó, tem uma casinha do outro lado, cara. A gente pode pegar ela pra nós. Tem vizinho, velho. É? Pessoal, só uma coisa. Alguém de vocês pegou vinho? Vinho? Não, não peguei. Nossa, eu tomei e fiquei bêbado. Que loucura. Ó o jeito que eu tô andando aqui, ó. Olha aí. Nossa, bêbado. Então, isso aqui é o... É o... O vagabundo da família, né? O vagabundo da família. Fala isso, velho. Fala isso. Me ajuda. Me segura, vagante. Segura? Deixa eu... Vem cá. Agora que a gente vê os amigos, né? Olha lá o Endro, o construtor lá, velho. Que isso? Dá pra ver, cara? Dá pra ver, mano. Nossa! Nossa, velho. Ó, vou colocar uma coisa aqui. Eu coloco de lado, deixa eu colocar de lado, assim, ó. É de lado, fica mais interessante, né? É. Nossa senhora, eu tô mal aqui, galera. Até agora eu não voltei. Ei, vocês perceberam que eu acho que agora... Coloquei o projeto. ... saiu o modo... A gente não pode mais se bater, parece? É, né? Eu acho que não, porque eu tentei se faquear. Não, não, não. A gente tentou se faquear, velho. Calma aí. Olha, belo projeto aí, o Endro. Ó, mas e agora? Mas e agora? Boa pergunta. É, tá. Cara, eu acho que vai demorar pra passar esse... Quatro palitos aqui, ó. É, tem quatro palitos no chão, mas... Cara, você só demarca a área, né? Tipo, e agora? Será que tem que... Calma aí, eu vou tentar pegar uma... Uma Thora aí, mas... Será que isso não é tipo uma fundação, velho? Você tem que construir mais alguma coisa? Hum... Thora... Tem como equipar a Thora? Pra se cair... Sem lá, velho. Eu pensei que era... Nossa, não sei. Pensou que era igual o The Forest, velho? Mais ou menos isso, né? É, pois é. O mesmo. Ô, eu vou tentar fazer um negócio aqui, ó. Tá, vai lá. Isso aí que você fez é o quê, velho? É, isso é casinha aí. Mas é alojamento de caça? Não, não, não. Eu só fiz uma casa. Tá, deixa eu fazer um teste aqui só pra ver. Agricultura... Casa. Arrastar? Ué? Hum... Eu acho que eu aprendi, hein, galera. Pera aí. Opa. Sério? Ó. Não, calma. Ah, moleque. Olha aqui, ó. Olha aqui. Nossa, velho. Aqui tem a fonte da palha. Não, entendi. Entendeu? Eu acho que entendi. Eu vou ver se eu consigo pegar o martelinho. É. É o martelo de madeira, né? É o martelo de madeira. Você tem que fazer ele. É, velho. Tem que fazer o martelo de madeira. Ah. Daí ele vai... Daí aparece, né? Eita, pega, velho. Nossa, o bicho, cara. Eles cliquem, velho. Só porque eu cheguei perto, mano. É porque eles são... O território é lixo, velho. Ah, desistiram. Desistiram. Não, pode chegar perto. Caraca. O buffalo é bizarro, mano. Então. Tá. Tá, eu preciso pegar pedra, velho. Pedra, é, muita pedra. Pior que agora não tem pedra daquelas grandes, né? Então, cara. Então, vamos... Uma mina de pedra, sei lá. Ah, tem aqui, ó. Aqui tem bastante, tá? Olha o lobo. Pá. Lobo. Mina de pedra, vocês estão aí, ó? Não, não, não. Eu tô pegando no chão. É que a gente tem um negócio ali, né? Mas... Ah. Depois colheita a pedra. Nossa, tem como dormir aqui do lado da fogueira, velho. Caraca, é bom, hein? Muito bom. Olha, gente. Já fiz nossa cama aí, velho. Boa. É isso aí, velho. Tranquilidades. Cara, eu tô... Tem lobo, velho. Tem lobo ali mesmo, cara. Oxi. Eita. Tem lobo aqui? Mano, os búfalos estão chegando perto, cara. Pois é, mano. Mas, ó, deixa eu perguntar. Ô, Andrew, isso aqui é o quê? Duas casas que você fez? Cara, eu construí uma casa ali. É que tem duas coisas ali. É, eu só coloquei uma casa. Ó, eu tô fazendo aqui o alojamento de caça, tá? Tá. Olha que da hora, velho. Ah, tem duas casas. Boa. Ó, agora eu preciso de tora. Oito toras, mano. Putz. Aham. Ah, tô vendo aí. A fundação eu fiz, ó. Boa. Fazendo uma fundação aqui também. Preciso de uma tora, galera. Aí, ó. Caraca. Boa, velho. Aí, ó. Poço. Desbloqueei o poço, velho. Boa, é da hora. Fazer essa fundação aqui, ó, pra você, ó. Fazer uma gentileza aqui, ó. Casa simples, ó. Acho que eu vou morar aqui. Aí sim, hein. Ih, faltou pedra. Só que eu precisava pegar tora. Pra eu pegar tora, eu tinha que... Quer derrubar a árvore. É. Então, essas arvorezinhas aqui, é pouca, velho. É, cada uma dá quatro. Nossa. Ô, louco. Esse cara tá se batendo, né? Não, eu só tô roubando o loot dele mesmo. Olha lá, velho. Cara, mas, tipo, tem como remover do chão, será? Ai! Nossa! Nossa, velho. Meu Deus, mano. Ele me matou. Não entra, ó, velho. Não faz isso, cara. Por que eu não matei ele, cara? Aí caiu, ó. Caiu o pau aí assim de você, velho. Cara, você empurrou o que eu vi, mano. Nossa. Mano, como é que ele empurrou? Nossa, velho. Eu nasci lá na... Nossa. Lá no começo, cara, o cara acabando com o rolê, mano. Putz. Ah, velho. Não pode matar o colega, velho. Eu não matei. Não pode. Ele empurrou a tora na minha cabeça, vagante. Ele entrou, olha. Ah, tá me roubando. Cara, como é que faz pra construir? Porque pra mim não apareceu o martelo. Tem que fazer o martelinho, pegar ele na mão. Sim. Aí... Olha o prédio de projeto. É que tá... Qual é o botão que pega ele na mão? F... R, R. Aê, pessoal. Tô chegando na vila de volta, hein. Eu morri. Putz, velho. Não deu nem tempo de fazer a cama, velho. O brúfalo tá de olho ali, velho. É, o brúfalo nojento, mano. Aí sim, velho. Caraca. Ó, tem que lembrar de sair da árvore, velho. Tem que lembrar de sair da frente da árvore quando ela cai, velho. Sim. É, velho. Não tem essa de ficar debaixo de árvore, não. Não é igual no ar aqui, não. É, mano. Ó, eu terminei só uma parede, velho. É muito caro isso aqui. Caraca, velho. É caro pra fazer uma casa, mano. O cara querendo fazer a casa só com uma pedinha, velho. É, velho. É caro pra dedão o negócio aqui. Nossa, tá escuro aqui agora. Tá muito escuro, né? Tá. Ó, palha eu tô colocando. Boa, eu tô colocando aqui até. Vai faltar palha. Pô, dá pra remover esse toro aqui com pá, cara. Ó, falta uma tora. Faltando muito ainda, velho. Cada parte de telhado é alguma coisa, mano. Véi, tem lobo aqui. Corre, 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 corre. Legal. Corre, corre, corre. Nossa, o lobo tá vindo, velho. Corre, corre, corre. Mano, o Ender trouxe o lobo pra cá, velho. Ó lá, velho. Acertei ele. Nossa, acertou ele, acertou ele. Ele correu, ele correu. Caraca. Mano, eu só vejo a tua vida, Ender. É, então, né? O lobo tá vindo, só deu uma. Ele tá rugindo aí, velho. Ah, cara, que droga, mano. Nossa, alguém vai gritar. Eu vou procurar essa coisa. Porque o búfalo filmou. Eu só vejo! Olha lá, falei? Eu tô dentro da casa. Cara, ele me deu... Nossa... Eu vou matar ele, velho. Ele tá bugado aqui dentro, cara. Mata. Vai, Ender. Vai. Peraí, velho. Vai. Vai, bora, 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 velho. Acaba com esse búfo. Mata o búfo. Não! Aê, boa! Nossa, eu não tenho faca, velho, pra pegar ele. Vocês têm? Caraca, velho. Farma ele aí, velho. Olha! Eu tenho faca pra fazer também. Não tenho nada, velho. Ah, não, não tenho faca. Vou fazer faca aqui. Cheguei. Ah, só uma carninha, velho. Bora dormir aí, Ender. Bora dormir, velho. Bora, Vagant, a gente tá atrasando o rolê, hein, mano? Eu vou atrasar mesmo agora, porque agora eu vou guardar as coisas aqui. Caraca. Sacanagem, né? Eu tenho Vagant, hein, ó. Cara. Aê, aleluia, dormimos.